Hoje, fui ter uma reunião com alguns funcionários do Zalmatos falando da dificuldade que estava naquela unidade. Hoje fui no plenário e falei, e fui recriminado por alguns colegas, porque eu falei isso, eu falei que eu trabalho para o povo. Eu não trabalho para a governo, eu trabalho para o povo. Quem me colocou naquela casa foi o povo. E a gente teve as dificuldades que estavam acontecendo. A gente teve uma tabela SUS hoje, que tem 15 anos que não tem um reajuste. Foi muito bom os deputados que estavam aqui para ver a dificuldade para cobrar dos deputados federais, cobrar do Ministério da Saúde, esse reajuste dessa tabela. Onde pessoas que têm raio-x não conseguem fazer, porque paga R$2,00 e R$3,00 no raio-x. Hoje, uma pessoa que fica internada em uma unidade com pneumonia, só para você ter uma ideia, paga R$300, R$400, fica 4, 5 dias. E aí, a dificuldade é grande. A Comissão de Saúde, a Comissão de Saúde, eu, Juvencio e Dr. Ademir, nós fomos em todos os hospitais. Nós visitamos o hospital de base, nós visitamos a Almacos, nós visitamos a Unimec, e todos com déficit financeiro. Hoje, nem os impostos, presidente, nem os impostos hoje dos hospitais têm condições de pagar. Pode o gestor ser preso, por causa de quê? Por causa que não tem condições. Ou você paga os funcionários, você paga o médico, você paga o fornecedor, ou você paga os impostos. E a dificuldade, o Dr. Ademir sabe disso, a dificuldade também que passamos. Aí eu peço a vocês, eu peço a comunidade Vitória Anapoquista, não Vitória Anapoquista, mas a comunidade do Sudoeste, que vamos unir para ver se a gente muda essa saúde. Para ver se a gente, eu nunca vi, eu tenho 24 horas no Canadá de Saúde, eu nunca vi uma saúde tão ruim como está hoje. Nunca vi. Hoje, antigamente, a gente distribuía saúde. Hoje a gente fica preocupado, onde as pessoas procuram, para os vereadores, me arrumam um rachis, me conselham um laboratório para mim, isso não tem medo do vereador ou não, é direito do governo. É o governo que tem que dar, o vereador está ali para fiscalizar, o vereador está ali para trabalhar com o corpo, para levar a demanda para o executivo. E aí, eu peço a vocês, colegas, colegas de trabalho, colegas da saúde, vamos lutar, não parar por aí não, viu, deputado, não parar por aí não, vamos lutar e pedir uma sala de verdade para o deputado da Conquista. E muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Cícero. Nós vamos agora ouvir a doutora Guilmar Miranda, que é promotora de justiça.